Pomerode, a caminho de Timbó Olha só gente, que paisagem mais linda do mundo aqui, como é que chama, George? A piúna, olhem só, um rio correndo entre a serra, entre as montanhas Aqui em Apiúna, já valeu a minha estrada por aqui Obrigado George, valeu hein Biciclete, bicicleteiro, um negócio, olha a free forest A gente passava aqui no biciclete, quando a gente veio, é bonito, fica vendo muito só A gente talvez vai ficar mais um dia aí na volta, e com o tempo vem buscar um carro aí, dá pra passear mais por aqui Comerode Comerode fica localizado ainda dentro do ecossistema Serra do Mar, circundado por esta serra O aproveitamento das chácaras, da agricultura, é entre vales, sempre entre vales A gente passa logo, aquela casa abandonada que eu falei Olha o carviche que nós vimos naquele dia de bicicleta Carviche 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 O que é o vidro? Não, ah, aqui Combinado O que é o vidro? 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 O vidro é o vidro? Os alemães 1953, esse edifício Timbó O que é o vidro? O vidro é a inclusão aí no circuito turístico, valeu europeu Olha aquela serra, aqui em Dayal, gente, que lindo Circuito europeu aqui, proximidade de Pomerode Aqui, proximidade de Indaio, aqui, proximidade de Indaial E aí, né? O que é o vidro? O vidro é o vidro? O vidro é o vidro, né? E aí? E aí? O vidro é o vidro, mas é... Isso eu acho polícia Olhem só que igreja linda Que lugar que é esse dios? Rodeio Igreja lindíssima Foi isso aí? Não Esse lugar aqui chama Rodeio Próximo de Indaial e Pomerode Circuito do Vale Europeu Laçada a faixa ponta Estamos agora em Apiúna Apiúna Também do Vale Europeu de hoje Bonita cidade hoje É, é um como as outras lá Parece que o rio tem água limpa né? Aqui em Apiúna temos passeios de trens Uma vez por mês Ah, eu tô tendendo Eles sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E não dá pra você entrar correndo Ah, o Dior, dá uma paradinha aí, por favor Tá lindo ali Isso aqui eu consigo Eu tô no meio da pista, não tem acostamento aqui Um pouquinho mais pra frente Aqui, aí tá bom, Dior Não, pode ir, aí tem outro Entrou outro, tô frente aí Tá bom, Dior, já filmei, tá bom Dior, tá bom Como é que chama aqui, Dior? A piúna Olha lá, o rafting Rafting, aqui em Apiúna Olha só que coisa linda Apiúna Ipiúna 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 É Ipiúna